Mostramos os parreirais da família Galiotto que foram afetados por agroquímicos aplicados em lavouras de grãos no entorno da propriedade. O patriarca da família, seu Nestor Galiotto, lamentou os prejuízos. Eu te digo a verdade que ontem e hoje eu estou chorando. Dá dor de ver essa coisa ali para mim. A gente sabe cuidar. Esse ano deu uma brotada bonita, estava ali de cima para poder uma entre tudo, com os cachinhos assim, tudo virando para baixo. O dinheiro se foi esse ano para nós. Existe uma lei no município de Mariópolis proibindo o uso de agroquímicos nas lavouras a partir do dia 15 de agosto, mas infelizmente casos assim continuam acontecendo. Os prejuízos da família, se comprometer a safra de fato, poderá ser de até 80 mil reais, considerando que produziram na safra do ano passado 24 toneladas de uva. A fiscal da Adapar, Adriana Lazzarotto, esteve na propriedade coletando amostras e comentou o episódio. Nós estivemos na propriedade por demanda da própria família mesmo, que nos relatou suspeita de problemas no seu parreiral devido à aplicação de suspeita-se herbicida. Então nós verificamos que existiam realmente sintomas nas plantas que indicavam que realmente houve um dano causado por herbicidas. Nesse momento nós não sabemos precisar a origem desse produto, mas é produto de utilização agrícola, então ele provavelmente tenha vindo de lavouras do entorno. Com base nos sintomas a gente tem a nossa suspeita, a gente tem o indicativo de que produtos possivelmente são, mas é a análise laboratorial que vai confirmar esse tipo de informação para a gente.